Olá, vamos continuar falando das classes gramaticais variáveis, em especial agora, são alguns princípios muito importantes de serem sabidos a respeito dos substantivos e dos adjetivos, tá? Então, observe aqui, veja aí, relembrando os tipos de substantivo. Os substantivos, eles podem se agrupar ou podem ser classificados por sua formação, aquilo que nós falamos de formação da palavra, como também eles podem simplesmente receber classificações por conta da sua natureza. Veja, na formação das palavras que são substantivos, nós vamos encontrar substantivos que são primitivos e substantivos que são derivados. Então, de jornal nasceu jornalista, por exemplo. O simples e o composto, então veja que existe substantivo por derivação, como existe substantivo por composição. Tudo isso vai ajudando a gente a reconhecer substantivos e diferenciando o substantivo de outras classes, certo? Então, veja, jornal é um substantivo simples, né? Se fosse sol, a mesma coisa. Mas aí a gente usa girassol e nesse caso nós teremos o composto porque é formado por duas outras palavras. Beija-flor, olha lá, composto porque é formado por duas outras palavras, ok? Quanto à sua natureza, que nos remete às suas classificações, nós temos o comum e o próprio. O que nos faz saber? E lembrar que o comum é sempre escrito com letra maiúscula, porque é nome de vários seres. Flor, jornal, que é o exemplo que eu dei aí. São nomes de elementos diversos, existem vários jornais, várias flores, existem várias delas. Então, dizer que é uma flor qualquer e não especificamente uma rosa ou uma margarida, por exemplo, nos faz entender que esses substantivos são comuns e por isso devem ser escritos com letra minúscula. Agora, aquele que é próprio é específico de algo ou de alguém. É o caso, por exemplo, do estado do Amazonas, que justamente por ser nome próprio desse estado tem de ser escrito com letra maiúscula, ok? E existe ainda o concreto e também existe o abstrato, certo? O concreto é aquele que tem uma existência independente de outro ser. E o abstrato é aquele que tem existência dependente de outro ser. Vamos entender isso? Observe o seguinte. Esse conceito de substantivo concreto e abstrato, para nós, é importantíssimo neste momento, para que nós possamos avançar. O que acontece é o seguinte. O substantivo que é concreto é aquele que simplesmente existe. O seu conceito existe, a sua ocorrência existe, não depende de nenhum outro ser para que ele passe a ter existência. Então, quando nós somos crianças, a gente aprende em primeiro momento que substantivo abstrato são sentimentos. Por quê? Porque os sentimentos dependem de nós para existir. É aí que a gente diz que o substantivo abstrato dá nome para seres abstratos. Esta é a ideia. Ou seja, o amor é um ser abstrato porque ele não existe por si só. Se eu não sentir o amor, o amor não existirá. É, aí a gente começa aprendendo assim. Ah, se a gente consegue desenhar, então ele é concreto. Se a gente não consegue desenhar, ele é abstrato. Alguns aprendem assim. Outros aprendem. Se a gente pega, é concreto. Se a gente não pega, é abstrato. Nós começamos a aprender a diferença da abstração para aquilo que é concreto, desta forma. Mas observe que tem a ver com a existência dependente ou independente. Então, aqui nós estamos vendo agora a teoria mesmo, gramatical. Que é claro que se você tiver uma dúvida e você quiser se basear, posso pegar, não posso pegar, consigo desenhar, não consigo desenhar, fique à vontade. Mas, também podemos pensar assim, que o substantivo concreto é aquele que existe por si só e o abstrato dependerá de nós, por exemplo, para existir. Essa é uma forma também de pensar para suavizar esse raciocínio. De qualquer maneira, veja, a redação de um texto, a redação só existirá se eu fizer essa redação. Porque se eu não fizer, esse texto não existirá, essa redação não existirá. Por isso, redação é a parte abstrata do jornal, que é concretíssimo, não é? É, já é concreto esse daí, certo? Então, o sol, o substantivo concreto, não depende de mim, para ele existir. A luz, muita gente pensa no abstrato porque não consegue pegar, mas a existência dela é independente. Veja, se você abre a janela do seu quarto pela manhã, você já vê a luz, não é? Eu estou falando da luz, luz mesmo. Então, observe que você já vê a luz entrando, porque não depende de você para existir. Mesmo a luz do ambiente que você quer acender ali, a existência dela é própria, certo? Então, essa luz tem, ela é concreta, não é? Ela é concreta. É, como eu disse, coragem, amor, ódio, raiva, violência, tudo isso é abstrato e depende de nós. O casamento, vamos pensar agora em outras palavras diferentes. O casamento é abstrato. Tanto é abstrato que há pessoas que assinam lá o papel, se casam e continuam solteiras. Porque o casamento só existirá se ele realmente se puser na postura de casado. Perceba a diferença que isso causa na vida do cidadão, não é? Então, veja que o abstrato, não é? Ele tem sempre uma existência independente. O beijo, o beijo é abstrato. Se eu não beijar, o beijo não existe. O chute é abstrato. Se eu não chutar, o chute não existe. Vamos pegar a palavra plantação. Se eu olho para a plantação de milho ali e falo assim, mas que plantação bonita. Esta plantação a que eu estou me dirigindo, me referindo e mostrando, inclusive, se for possível, não é? Que a plantação de milho ali, concretíssima, substantivo concreto. Agora, se eu digo, a plantação de milho nesta região fez que ela se desenvolvesse. Aí, a história mudou. Porque eu não estou falando de uma plantação específica, eu estou falando do ato de plantar o milho. E isso vai para a abstração. Certo? Aí, é o ato de plantar. Então, é a ação de plantar o milho. Por isso, depende da ação, não é? E, nesse caso, nós temos, então, um substantivo abstrato. Perceberam que é a mesma palavra? Perceba a mesma palavra em contextos diferentes, para que você também possa se situar quanto ao seu raciocínio. Certo? Existem algumas palavras que farão isso. No momento, elas serão substantivos concretos. Em outras, serão substantivos abstratos. Por hora, o mais importante é a gente fazer a diferença. O concreto, existência independente. O abstrato, existência dependente. Beleza, mais um. Para a sua coleção aí. Beleza é o substantivo abstrato, porque depende do meu conceito. Não é? Eu posso falar a beleza desse lugar. O outro, lá, fala, mas que lugar feio. Porque aí entra para o conceito da pessoa. Tudo bem? Então, o concreto é sempre esse, existência independente. Certo? O abstrato já terá essa relação de dependência com outro ser. Beleza? Ótimo. Aí, a gente continua aqui com as seguintes observações. Mas, a primeira é que substantivo próprio, todos os substantivos que são próprios, escritos com letra maiúscula, são concretos. Isso já ajudam tanto, né? Certo? Aí, eu até coloquei que deve ser escrito com letra maiúscula. Os abstratos. Aqui é para a gente fazer um aprofundamentozinho. Os abstratos sempre indicarão nome de uma qualidade. Veja, eu digo lá, ele é triste. Certo? Com o verbo ser. Aquele que normalmente indica uma qualidade, não é? De um ser. Então, tá aí, ele é triste. Esse triste aqui é um adjetivo. Agora, observe que eu vou mudar esse verbo ser e vou pôr que ele tem. O verbo ter não é um verbo igual ao verbo ser que indica uma característica. Ele vai pedir o nome. Então, se ele é triste, se ele tem essa característica, é porque ele tem tristeza. E aí, nesse caso, eu não usei mais o adjetivo, eu usei o substantivo. Então, tudo que for nome de uma qualidade vai ser substantivo, abstrato. Se for nome de um sentimento que a gente acabou de falar aí como a raiva, vai ser abstrato. Se for o nome de uma sensação, é o caso do estado, né? O estado que eu me encontro, eu me encontro com fome. Eu tenho fome, certo? É o nome da sensação. Eu estou faminta, eu tenho fome. Então, a sensação, fome é substantivo, abstrato. Nome de ações, como é o caso da briga, é abstrato. Acabei de falar, nome de estados, que é o caso aí de vida. Então, são os seres de existência dependente, porque o concreto é independente, tá? Então, você pode gravar isso sim. Nomes de qualidade, nomes de sentimento, de sensações, de ações ou de estados. Serão todos de existência dependente, portanto, todos serão abstratos. Beleza? Conceito importantíssimo de você saber. Ok. Veja lá. Dentre os substantivos comuns, merecem destaque os coletivos. Vamos lembrar dele, que mesmo que ele seja utilizado no singular, ele sempre vai designar um conjunto de seres de uma mesma espécie. É o caso, por exemplo, da alcateia, que dá nome para um conjunto de lobos. A gente chama de coletivo específico, mas isso é só... Isso aqui é mais curiosidade, né? É mais para a gente lembrar. O bando, que pode se referir a um conjunto de imaginais, de animais ou de crianças, que dá para a gente uma ideia bem genérica mesmo. O século, que é o conjunto de 100 anos, que é um coletivo numérico. Enfim, não é? A gente sempre vai ter um substantivo singular indicando o conjunto de seres. Veja lá, distinguindo o substantivo abstrato de concreto, para a gente reforçar, né? Veja, o garimpeiro é concreto porque ele tem existência própria. E é ele quem faz a garimpagem, que será aí o abstrato. Para a gente gravar a ideia de que o substantivo abstrato depende de outro ser. Então, o tirano, por exemplo, é aquele que faz tirania. Então, nós estamos trabalhando aqui com os concretos, certo? E a sua referência abstrata. Certo? Então, concreto é o tirano, abstrato é a tirania. O mendigo é o concreto. Qual vai ser o seu abstrato? A mendicância. Ok? O infrator é concreto. Qual será o seu abstrato? A infração. Certo? O estudante é concreto. E o estudo é o seu abstrato. Percebeu? Então, esses pares vão ajudando a gente a gravar melhor ainda o conceito do substantivo concreto para o abstrato. Ok? Pronto. Vamos falar agora do adjetivo e os seus tipos. Não é? Os adjetivos podem ser do tipo explicativo ou restritivo. Ok? Veja, quando é que um adjetivo será explicativo e quando é que ele será restritivo. O explicativo em gramática, certo? Explicativo é aquele sempre que... Tudo que é explicação acaba levando a gente para a ideia do genérico. Porque ele só vai explicar esse substantivo. Certo? Só isso. Então, é por isso que ele destaca características próprias do substantivo. Daquele substantivo. Veja, o fogo quente. Vamos dizer assim, que no caso do adjetivo explicativo, ele praticamente é uma redundância. Uma redundância da informação. Isso aqui, entre aspas, porque é uma dica minha, tá? Uma dica que eu estou dando para você pensar. Fogo quente. É claro que o fogo é quente. Porque essa característica é própria do fogo. Então, generaliza. Porque todo fogo é quente. Certo? Todo fogo é quente. É nesse sentido que o explicativo generaliza, indicando características que nasceram com aquele substantivo. Certo? Ao passo, ao passo, ao passo, que o adjetivo restritivo tem esse nome justamente porque ele vai restringir esse substantivo. Então, ele não vai dar uma característica que é inerente àquele substantivo. Mas, sim, uma característica que o torna único entre vários. Então, veja. O aluno americano. Eu estou falando de todo e qualquer aluno? Não. Eu estou falando apenas de um dos alunos, que é o americano. Porque nem todo aluno é americano. Certo? Veja. O aluno americano foi acolhido muito bem pela turma. Então, aí, a ideia não é de todo aluno, mas daquele aluno específico. Então, em gramática, toda vez que a gente falar em restrição ou elemento restritivo, nós estamos falando de um elemento que especifica. E na explicação, a gente generaliza. Ok? Muito bem. Aqui, os adjetivos podem ainda ser pátrios, chamados pátrios ou gentílicos. É a mesma coisa, tá? Aqui é um sinônimo. Falar adjetivo pátrio ou gentílico é a mesma coisa. O que o adjetivo pátrio indica? Indica nacionalidade, ou seja, a origem geográfica de um ser. Certo? Normalmente, eles são formados pelo acréscimo de um sufixo ao substantivo de origem. Por exemplo, quem nasce em Alagoas é o alagoano. Então, esse adjetivo aqui é que é o adjetivo pátrio. Quem nasce na América? O americano. Alagoano, né? E assim por diante. Bom, esses adjetivos pátrios podem ser simples, como eles podem ser compostos. Certo? Simples, como alagoano, não é? E compostos, quando eles estiverem se referindo a mais nacionalidades ou regiões. Certo? Veja, neste caso aí, deste que indica duas ou mais nacionalidades ou regiões, não é? Eles vão assumir uma forma reduzida da palavra, também entendida como erudita. Agora, observe, elemento franco, ítalo, brasileiro. Então, franco de francês, ítalo de italiano, são as formas reduzidas aqui, de que nós falamos aqui na teoria. Certo? Agora, o último elemento, como vocês podem ver na teoria, é uma exceção. Por quê? Porque o brasileiro a gente teve que usar na sua forma inteira. Olha lá, franco, ítalo, brasileiro. Então, os primeiros têm forma reduzida, o último não. Ok? Muito bem. Veja que os adjetivos, eles podem aparecer em forma de locução. Então, é assim. Só para a gente lembrar. Toda vez que nós falamos em locução, nós estamos falando de um conjunto de palavras que exercerá apenas uma função. Certo? Falamos em locução, falamos em conjunto de palavras que exerce uma função. Tá? Se esse conjunto de palavras estiver indicando para a gente uma característica, então, o que vai acontecer com esse conjunto de palavras vai ser uma locução, porque é um conjunto. Como atribuiu característica, locução adjetiva. Certo? É isso. Então, veja, a gente pode ter locução de conjunção, a gente pode ter locução de advérbio, que é a locução adverbial. A gente pode ter locução de verbos, que é uma locução verbal. Enfim, né? Por hora, lembre-se de que locução, conjunto de palavras com uma função. E aí, olha só, a gente tem aqui a teoria da locução adjetiva, né? Que é justamente um conjunto de palavras normalmente formada por uma preposição e um nome que equivalem a um adjetivo. Veja, se eu digo anel de prata, esta preposição aqui, se você não se lembra da preposição, fique sabendo que eu dei a preposição. E deste nome prata, que é um substantivo aí, esta preposição mais este nome, formam aí, na verdade, ou equivalem, certo? Equivalem a um adjetivo, que é o argêntio. Toda locução adjetiva terá um adjetivo equivalente? Não necessariamente, mas toda locução adjetiva, obviamente, terá o valor de um adjetivo. Mesmo que não tenha um adjetivo correspondente, terá esse valor. Como assim? Simples, de prata é uma característica do anel, certo? Se não existisse a palavra gentil, o de prata continuaria sendo uma característica do anel, certo? É que existe aí, no caso, o adjetivo correspondente. Tudo bem? Um problema de fígado, veja, é um problema hepático. Até interessante chamar a atenção sua para uma coisa que nos torna, assim, mais ricos de vocabulário. Por que a gente é uma pessoa de antipática? Porque, normalmente, a pessoa que azeda, sabe aquele chato, mala? Então, ele faz mal para o fígado. Ele faz mal para o fígado. Então, ele faz o mal hepático. Por isso, ele é anti-hepático. Daí, a origem do antipático. Aquele que faz mal para o fígado. Olha que interessante, está vendo? É isso aí. O soldadinho de chumbo. É o soldadinho... Plúmbio. Observe que isso ajuda no vocabulário, né? Mas, agora, o mais interessante é você perceber que de fígado especifica problema, vamos dizer assim. Tipifica que é um perfil, uma característica do adjetivo. O adjetivo tem como perfil fazer isso, né? Veja, soldadinho de chumbo. O que acontece com o soldadinho de chumbo, ele também dá uma característica do soldadinho, dizendo de que material o soldadinho é feito, assim como o anel de prata, né? Também tem aqui o material de que esse anel é feito. Tranquilo? Ótimo. Aqui, a posição dos adjetivos pode mudar o seu sentido. Olha, quero deixar uma coisa muito clara. Toda vez que você mudar, toda vez que você mudar um adjetivo de posição, você vai mudar o sentido dele? Não. Em alguns casos, isso acaba acontecendo, né? Eu coloquei dois exemplos aqui, vou dar um terceiro falando. Se eu digo assim, eu comprei uma casa nova. Vamos pensar comigo. Tem o mesmo sentido que eu dizer que eu comprei uma nova casa? Não, não tem. Anote esse daí. Se eu digo que eu comprei uma casa nova, eu estou dizendo que eu comprei uma casa que acabou de ser construída. Ela está novinha em folha. Olha que delícia, né? É como comprar um carro novo. Certo? Acabou de sair da fábrica, você está lá comprando. Então, nunca ninguém usou, está novinha em folha, tudo zero quilômetro no carro e na casa. Você comprou um carro novo, uma casa nova. Agora, se eu digo que eu comprei uma nova casa ou um novo carro, eu não estou dizendo que eles são novos, que acabaram de ser fabricados e que nunca ninguém usou. Não, eu estou dizendo que eu comprei mais um. Eu tenho uma casa, eu comprei uma nova casa, eu comprei um novo carro. Estou podendo, né? Já tenho uma casa, já tenho um carro, eu comprei mais um. Não é? Ou então, eu tenho casas, tenho carros e comprei mais um de cada. Certo? Então, veja que o sentido de alguns adjetivos mudam. De alguns adjetivos, certo? Então, alguns adjetivos mudam de posição e podem mudar de sentido. Veja aqui, nos dois exemplos que nós vamos ver no nosso material. Relatório simples, veja, relatório simples não é a mesma coisa que simples relatório, não. Um relatório simples é um relatório de fácil interpretação. O que nós podemos chamar, para que você saiba disso, de inteligível. Vocabulário é importantíssimo para se fazer prova, não é? Olha lá, fácil interpretação, é inteligível. Não existe entendível. Como a gente pode escutar alguns falando, isso aqui não existe. É inteligível, certo? Entendível ou entendível, não importa se eu vou tocar esse I pelo E, não importa como a pessoa fale isso ou pense isso, isso não existe. Um simples relatório é um mero relatório, ou seja, um relatório sem importância. Ok? A pobre moça é diferente da moça pobre. Certo? A pobre moça é diferente da moça pobre. Uma pobre moça é uma coitada. Não é? E uma moça pobre é uma moça sem recursos. Certo? Sem dinheiro, sem bens, de modo geral. Entendido isso? Ótimo. Veja como esses princípios de que nós falamos aqui do substantivo e do adjetivo, não é? São princípios que nos auxiliam muito em outros raciocínios. Em raciocínios de estrutura de frase, de questões de interpretação. Portanto, eles devem ser muito bem sabidos. Outra coisa, esses princípios nos ajudam a reconhecer o substantivo, o adjetivo, inclusive o adjetivo em forma de locução. Tá certo? Bom, então a gente se vê no próximo encontro. Ah, estou aguardando ansiosamente por ele. Até lá. Ah, estou aguardando ansiosamente por ele.